Inversor para solda PowerStick 130 Com design moderno, ela é leve e portátil, o que permite que seja utilizada amplamente em pequenas e médias indústrias, manutenções e trabalho em campo. A PowerStick 130 tem sistema bivolt automático, sensor de superaquecimento, que atua no excesso ou na falha de tensão e na sobrecarga de corrente. A Worker traz alta tecnologia para esse modelo, com dois processos de soldagem, TIG Lift Arc e eletrodo revestido, com botão de fácil acesso e operação em seu painel. No processo TIG Lift Arc, a PowerStick 130 permite soldagem de materiais ferrosos e suas ligas, aço carbono, aço inox, cobre e latão. Para soldar com a função TIG, é necessária a aquisição da tocha TIG Worker 200A de 13mm de encaixe. A PowerStick 130 permite, no processo eletrodo revestido, a utilização de eletrodos de até 3,25 milímetros. Com conexões simples, rápida e segura, a PowerStick 130 amplia ainda mais a sua produtividade. O inversor para solda PowerStick 130 tem painel de fácil operação e leitura, LED indicador de força, LED indicador de temperatura, botão seletor de modo de soldagem, potenciômetro, display amperagem. Com sistema IGBT, a PowerStick 130 traz também faixa de ajuste de corrente entre 15 a 130 amperes. Com a PowerStick 130, você terá soldas limpas, sem escórias e de excelente qualidade, com o melhor acabamento no cordão de solda. Já acompanha garra negativa, porta eletrodo e alça para transporte. Utilize sempre equipamentos de proteção individual. Ferramentas Worker Com a ferramenta certa, você faz tudo. Ferramentas Worker